Estamos aqui na Secretaria de Saúde para falar do evento que aconteceu neste final de semana aqui no nosso município de Colniza, um evento oferecido para os agentes de saúde. É isso, Sandrinha, ela faz parte da equipe. Como que foi esse evento aí no final de semana? Bom dia, bom dia a todos, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Na verdade, essa comemoração, essa confraternização no dia 30 que aconteceu, ele é em virtude ao dia 4 de outubro, que é o dia do agente de saúde. E o ano passado a gente já teve um evento maravilhoso. E aí esse ano também, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, parceria com a Pastoral da Criança, e também a gente teve apoio de alguns comércios em brinde, para dar um sorteio, fazer uma coisa mais gostosa mesmo. Todo mês a gente se reúne para fechamento de relatório. E aí, nesse mês de outubro, então, a gente gostaríamos de transformar isso em uma tradição. A gente se desloca para um local mais gostoso, com águas e muito verde. E foi muito bom. A gente oferece bastante brincadeiras para elas, sorteios de brinde, um almoço maravilhoso, com tudo o que elas merecem. Porque os agentes de saúde, eles merecem realmente essa homenagem, uma confraternização mesmo assim de agradecimento. O secretário, o Mar Lúcio, se colocou à disposição e falou, olha, Sandrinha, pode fazer que a gente está no apoio e tal. Hoje em dia ele não estava mais, ele estava, mandou lá os seus representantes. O prefeito também. Nossa, agradecer de coração mesmo o prefeito. A dona Zélia também realmente chamou a gente lá e falou assim, olha, estamos à disposição. Você quer fazer esse evento, a gente vai fazer esse evento. E aconteceu. Foi muito gostoso. Teve sorteio, teve brindes e a molecada também, porque a gente acaba levando as crianças. E lá tinha uma piscina, lá natural, foi lá na Chácara do Negro do Estil. E eles brincaram o máximo que puderam. Aí sorvete, a pastoral da criança também teve lá sua parceria, muito boa, que é uma parceria que a gente sempre está junto mesmo. Então, teve sorvete e tudo. Foi muito gostoso. É importante ressaltar, Sandrinha, que a Secretaria de Saúde, também, entre outras secretarias, sempre vem valorizando os seus funcionários. Desta vez, foi os agentes de saúde. Com certeza. Hoje, o secretário de Educação, na verdade, a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria de Educação, ela vem desenvolvendo um trabalho muito bonito. E essa valorização, tanto do secretário de Educação, como o secretário de Saúde, ela é bem firme mesmo. É um laço muito gostoso. A gente não tem dificuldade, porque eles realmente apoiam os funcionários. Eu mesmo sou uma pessoa que posso falar. Nos meus trabalhos, nas nossas ações propostas, o apoio do secretário municipal de saúde é fundamental e ele não... Em momento algum, ele deixa a desejar o apoio no desenvolvimento dos nossos trabalhos, das nossas ações. Assim como o secretário de Educação. Porque, na minha área, nós estamos trabalhando muito juntinho. Até se você me der a oportunidade agora, eu até gostaria de falar assim, porque, durante esse ano, a educação em saúde em si trabalhou muito em parceria. Foram muitos trabalhos bonitos, foram muitos trabalhos realizados nas escolas. E, em momento algum, eles deixaram de nos apoiar, deixaram de estender mesmo aquilo que a gente... De oferecer aquilo que a gente realmente necessitar para desenvolver um bom trabalho. Com tudo isso, a gente agradece de coração aos agentes de saúde. Esse final de semana mesmo, no dia 30, foi realmente oferecido aos agentes de saúde comunitários, que é os agentes comunitários e os agentes de endemias, que também realizam um trabalho muito gratificante, que é o trabalho contra a dengue. Esse final de semana foi dedicado realmente a eles, de todo amor, de todo coração. E, no dia, a gente não fez nenhuma homenagem, que seria no dia 4 de outubro, né? Mas eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço a todos. E muito obrigada por fazer parte da nossa equipe, por fazer a saúde realmente acontecer em nosso município. Diretamente da Secretaria de Saúde, com imagens de Josué Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora. E aí